Você teve que parar os seus estudos por um tempo, e aí quando voltou, ficou pensando nossa, o que eu tenho que fazer? Como que eu faço para voltar a estudar da melhor forma possível? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo! Fala estudante, que é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Autodesempenho, esse canal que foi feito para você que realmente quer passar em um concurso público, que não fica buscando fórmulas mágicas, quer aprender um método sério e que realmente é comprovado com resultados, não só das minhas aprovações, mas como de vários estudantes. Então lembre-se que sempre que você tiver uma dúvida, o que você vai fazer? Coloca aí na busca Alessandro Marques mais a sua dúvida, que você vai achar sempre um vídeo que vai te ajudar. E toda segunda-feira, às 9 horas da noite, tem mentoria gratuita ao vivo, então não perca, que é uma oportunidade única de você tirar as dúvidas ao vivo comigo. E hoje eu vou tirar uma dúvida que é de muitos estudantes, que é como fazer para retomar os estudos da melhor forma possível, mas antes, faz o seguinte, clica ali no curtir, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece e não se esqueça de se inscrever nesse canal, combinado? Então bora para o nosso vídeo de hoje. Vamos lá e hoje você está comigo aqui na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Vamos fazer um zoom aqui para você ver, olha que bonita a cidade. Estou aqui na Praia da Costa, olha que... Bom, tirei aqui sete dias para poder descansar, quem me acompanha sabe que eu fiz uma jornada puxada, treinando para o TAF da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e aí a gente decidiu realmente tirar aí uma semana de folga. E eu não só estou há uma semana sem estudar, mas eu estou há mais tempo, porque nesse último mês aí, reta final para o TAF, eu parei completamente de estudar para me dedicar ao TAF da Assembleia Minas, né, felizmente deu certo, eu consegui ser aprovado, e agora, semana que vem, eu já volto a estudar. Nessa nossa folga aqui, a gente resolveu fazer o Espírito Santo, que é um estado que a gente não conhecia, então para você que é do Espírito Santo, olha, a gente passou por lugares aqui belíssimos, no meu Instagram, vocês podem sempre acompanhar tudo que eu estou fazendo, a gente foi para a Serra, depois fomos para Guarapari, agora em Vila Velha, amanhã para Vitória, e aí, é hora de voltar. Mas, vamos lá, esse vídeo é para responder a dúvida que muita gente me manda, que é, Alessandro, como é que eu passo realmente para voltar a estudar? Tudo depende muito do que você já fez, e também, né, de quanto tempo você ficou parado, então eu quero que você analise essas duas variáveis. Vou te contar agora o que eu vou fazer, que é a primeira situação que nós vamos trabalhar. Estou aqui há um mês e 15 dias sem estudar. Beleza, já estou ali praticamente, praticamente não, a maioria das matérias estou no nível avançado, estou naquela fase realmente de fazer revisão, resolver questões, né, meu foco agora, voltando a estudar, vai ser o concurso do TRFTs para policial, judicial, também estudando ali para PC São Paulo, vou mirar nesses dois aqui por enquanto. Então, como é que eu vou fazer? Qual que é a minha situação então? Eu já fechei todas as matérias, né, agora é revisar, fazer questões, questões voltadas ali para a banca Vunesp, que é a banca que vai fazer, bom, que é tanto o TRFTs quanto o concurso da PC São Paulo, então vai ser uma facilidade um pouquinho maior conciliar esses dois concursos. Então, o que eu vou fazer? Cara, eu só preciso continuar da sequência de onde eu parei, continuar fazendo a minha revisão e resolvendo ali as questões, de 15, 15 dias ali eu faço um simulado também. Então, por quê? Porque o meu estudo agora já é praticamente de reta final e é um estudo de quem já está no nível avançado. Alessandro, mas assim, eu tenho matérias que eu não fechei, como que eu faço então? No seu caso, por exemplo, digamos que você tenha uma matéria que tem 10 tópicos e nessa matéria, você estudou 5 tópicos e aí eu quero que você analise a nossa segunda variável, que qual é? Há quanto tempo você está sem estudar? O que se você falar assim, Alessandro? Cara, tem mais de um ano, praticamente assim, eu acho que até o meu estudo foi sem vergonha, eu não lembro nada que eu fiz, se eu pegar a matéria agora e fazer uma revisão, vai ser a mesma coisa que nada. Aí não tem jeito, para você estar nessa situação, pegar a matéria, o mais aconselhável é realmente colocar a matéria no que a gente chama de ciclo 1, que é o primeiro estudo da matéria, fazer todo o estudo ali da teoria novamente, fica tranquilo, se durante o estudo da teoria você vai fazer isso de novo e você estiver bem, você começar a lembrar de muitas coisas, você mesmo vai acelerar, seja estudando por PDF, seja estudando por videoaulas, então essa é a tua situação. No caso, você fala assim, Alessandro, tem uns 6 meses, sei lá, que eu estou chutando tempo aqui, mas isso não há um tempo certo, você fala assim, tem gente que às vezes fica um mês sem estudar e fala assim, nossa, meu estudo foi tão ruim que eu já esqueci tudo, então depende inclusive da qualidade do seu estudo. Por isso que essa é uma coisa que eu bato muito na tecla com vocês, você tem que parar com essa mania de ficar querendo fechar a matéria rápido, sabe, querendo estar pronto para editar o que é daqui, é para a prova, que é daqui um mês, dois meses e focar realmente em aprender a matéria, porque quanto mais você aprende a matéria, mais seguro você fica e quando você precisa fazer algumas pausas, mais rápido você recupera. Então por isso que quando, por exemplo, eu falei que ia ficar um mês sem estudar ali, focado no TAF da Assembleia de Minas e tal, o pessoal falou assim, ah, mas poxa, você não acha que vai perder muita coisa que você já estudou? Perdas? A gente sempre tem, mas como eu realmente aprendi as matérias e estava no nível avançado, né, já foram sete aprovações até agora no Projeto Aprovaler, cara, se eu voltar e revisar, fazer uma revisão das matérias, eu já lembro de tudo, já vou recapitular todas essas informações, essa é a função da revisão e resolver as questões ali para continuar treinando, principalmente as especificidades da banca. Então por isso que fazer o ciclo 1 bem feito é muito, muito, muito importante, então lembre-se disso, tá, isso aqui é um aprendizado muito importante para você, para com essa agonia de fechar a matéria logo, quero que você foque realmente em aprender a matéria e lembre-se que a meta de desempenho do ciclo 1 é de 50%. Então, voltando aqui à questão do retomar os estudos, é isso que você tem que ficar atento, não pensa no tempo, eu quero que você pense assim, você se sente seguro da matéria? Se você fala assim, cara, eu não sei nem avaliar, faz o seguinte, essa é a melhor proposta que tem para você, você vai fazer um estudo de verificação, faz um ciclo de verificação, digamos que você já estudou a matéria toda, isso vale até para você estudar, para os tópicos que você já estudou, você estudou parcialmente a matéria ou ela de forma completa. O que você vai fazer? Ciclo de verificação, para cada tópico que você já estudou, você vai revisar, eu quero que seja uma revisão rápida, por isso que essa revisão tem que ter tempo, é uma hora para revisar o tópico e depois parte para as questões, resolva 10 questões. Resolvendo as 10 questões, você bateu a meta de desempenho mínimo, que aí a gente vai considerar do ciclo 1 mesmo, 50%, bati, Alessandro, fiz ali uma revisão rápida como você ensinou, pegou os pontos principais ali, já fui para as questões, ótimas questões, não tem tempo, é o tempo que você gastar para fazer as 10 questões mesmo e faça as 10 questões e depois corrija, não vai fazendo uma por uma não, porque às vezes quando você responde uma, você errou a primeira, mas às vezes a segunda questão é praticamente igual a primeira, aí isso vai influenciar o teu resultado. Fazendo dessa forma, nesse ciclo de verificação, eu quero que você responda as 10 seguidas, depois volte e corrija. E aí a sua meta vai ser acertar 50%, se você acertou 50%, você validou o teu estudo, próximo tópico. E aí você vai fazendo, Alessandro, me deparei aqui com um tópico que eu fiz a revisão, fiz a bateria ali das 10 questões e eu acertei menos de 5, 4, 3, 2, não importa, não bateu 50%, aí esse tópico você vai estudar ele todo. Aí você volta para a teoria desse tópico e aí você vai fazer um estudo normal, seja por videoaulas, seja por PDF. Então você vai fazer esse ciclo de verificação. Então olha que interessante, como que isso vai agilizar o teu estudo, né? Tem um benefício muito grande fazer esse ciclo de verificação. Lembrando, seja se você estudou parte da matéria, aí você faz isso e digamos que você estudou 5 tópicos da matéria. Às vezes, 3 tópicos, com a revisão, você já recuperou as informações, porque foram tópicos que você realmente aprendeu e você conseguiu bater os 50%. Agora teve 2 tópicos que não adiantou. Então olha que interessante, ao invés de você ter que estudar todos os 5 tópicos novamente, você vai estudar somente, novamente, esses 2 tópicos que você teve uma pontuação menor do que 50%. E isso se você tiver estudado a matéria toda, olha como é que é interessante fazer também. Porque uma coisa que acontece, que eu sei que desestimula você voltar a estudar, que dá aquela preguiça, é isso. O estudante fala, nossa, eu vou ter que estudar tudo de novo. Não é verdade? Conta para mim aqui. Deixa aqui nos comentários. Quantas vezes você parou de estudar, quando você pensou em voltar a estudar, bateu aquela preguiça. E até aquele desânimo. Por quê? Porque o estudo, parece que você sempre está começando do zero. Você tem que refazer tudo de novo, tudo de novo. Você não tem que fazer isso. Para com isso. Aqui no alto desempenho, a gente gasta tempo com aquilo que realmente é necessário. Então, para descobrir o que realmente é necessário, você vai fazer esse ciclo de verificação que é sensacional. Então, às vezes você fechar a matéria inteira. Então, a matéria inteira de 10 tópicos, 7, você revisando e fazendo as questões, você conseguiu bater os 50%. Ou seja, você validou o seu estudo da matéria. Porque existem três tópicos que você vai realmente gastar tempo ali, voltando à teoria e aí sim, tendo que estudar eles novamente. Então, esse ciclo de verificação é uma chave, sabe? É um recurso muito bom que a gente tem aqui no alto desempenho para poder agilizar o seu estudo, sabe? Dar aquela motivada. Por isso que no alto desempenho eu trabalho com vocês. Planejamento, a parte da técnica de estudo e o emocional. Então, tudo o que eu ensino também tem um fator emocional. Também eu levo em conta o fator emocional. Porque fazer isso é muito importante. Então, a partir de agora, você que já estudou aí há algum tempo e vai voltar a estudar agora, você já sabe como fazer. Fazer essa verificação com revisão, resolução de 10 questões. Lembrando que a revisão é uma horinha, tem que ser rápida mesmo. Se gastar menos tempo, não tem problema, já parte para as questões, tá? E, Alessandro, essa revisão do que eu faço? Aí, vamos pensar o seguinte. Primeiro, você tem que ter o material de revisão. Por isso que quando você estuda a matéria pela primeira vez, é importantíssimo você produzir um material de revisão. Quando eu falo produzir, não é criar o resumo do zero. É o seguinte. Se é uma videoaula, por exemplo, você tem a da gravação, você tem os slides, você tem o resumo que o professor fez no quadro e você montou o teu caderno com ele. Se é um PDF, você tem as marcações que você fez no PDF ou aquele resumo pronto que tem o final do PDF também. Então, o ideal é que essa revisão, ela tem que ser com o material resumido. Alessandro, eu não tenho. Se você não tem, se você não produzir esse material no ciclo 1, primeira vez que você estudou a matéria, o que você vai fazer? Pega do teu cursinho. Por exemplo, se você tem, Alessandro, mas eu tenho um novo curso agora, não importa. Ao invés de você, se for videoaula, assistir as videoaulas novamente, você não vai revisar assistindo videoaula. A gente faz isso para estudar a matéria. Você vai pegar a da gravação. Então, revisa a da gravação ou revisa os slides que o professor fornece. Se é um material PDF, busca que geralmente ao final do PDF tem um resumo. Tem um resumo. Ou busca algum PDF que é mais resumido. Tem um PDF estratégico, por exemplo, tem um PDF que é simplificado. Não é tão simplificado assim. Mas dá para quebrar o galho. Mas a maioria dos professores hoje já fornecem aquele resumo. Por exemplo, no curso de estratégia, tem um material que é legal, que é o passo estratégico, que é um resumo. Tem também outros cursos que oferecem esse tipo de material. Estou dando esse exemplo aqui para você ter essa noção. Então, você vai utilizar para fazer as revisões esse material resumido. Seja o seu material ou o material que você vai pegar pronto de um novo cursinho que você adquiriu a partir de agora. Com esse material, sempre a revisão é com o material resumido. E aí tem aquela galera que faz tudo errado. Que é assim, Alessandro, eu vou revisar fazendo questões. Não, não. Questão não é para revisar. Questão é para medir desempenho. Questão é para descobrir gaps que você tem. O falhas que você teve ali na aprendizagem. Descobrir pontos que você precisa se aprofundar. Pontos que você está em dúvida. Questão é para isso. Questão é para avaliar o teu desempenho. Por tabela, você acaba revisando. Mas você revisa na correção. Quando você vai corrigir. Quando você vai ver o comentário e tal. Mas sim, não revise por questões. Não existe esse negócio de revisar por questões. A questão é para treinar. Revisão sempre com o material resumido. Então agora, você já tem todo o passo a passo para voltar a estudar. Para parar com essa desculpa que está aí na sua mente. Ah, nossa, estou com preguiça. Não sei o que eu vou fazer. Eu estou completamente perdido. Não sei como é que eu volto a estudar. Então não importa. Se você está parado aí há uma semana, 15 dias, um mês ou um ano. Não importa. A partir de agora, você sabe exatamente o que fazer para poder voltar a estudar. Então faça essa verificação seguindo a forma como eu te passei. E você vai ver como você vai agilizar muito o teu estudo. Segue as dicas do alto desempenho. Que você sempre vai estudar da forma correta com o alto desempenho. E vai conseguir ser aprovado. Então agora, coloque aqui os comentários. Coloque aqui se você se explicou com alguma dúvida. Se tem alguma situação específica. Eu faço o máximo para responder todas as dúvidas de vocês. Inclusive, eu estou com uma ideia aqui. Eu quero pedir a opinião de vocês. É o seguinte. Eu estou pensando que sempre que eu fizer um vídeo. Eu vou fazer um segundo vídeo. Três dias depois. Respondendo os comentários. Respondendo as dúvidas de vocês. O que você acha? Se você gostou dessa ideia. Coloca aqui nos comentários. Porque ter esse feedback de vocês é muito importante. O canal é feito para você. E a gente sempre vai aqui adaptando. Fazendo o possível para você aprender da melhor forma. Então deixa aqui os teus comentários. Deixa aqui se você gostou da ideia. E não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. É muito importante você clicar ali no sininho para ser notificado. E vamos juntos rumo à aprovação. E eu agora vou finalizar aqui essa minha folga conhecendo o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Tchau, tchau. Até o próximo.